Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Olha a Procláudia aqui de novo. Dessa vez, eu vim trazer uma brincadeira bem legal e divertida. Nossa brincadeira, ela chama Teia de Aranha. Família, você me ajuda nessa brincadeira? Beleza, então vamos lá. Vamos precisar de um cesto vazio e que tenha furos. Se você não tiver o cesto, não tem problema. Vamos substituir por uma forma. É, é uma forma. Ela pode ser redonda, quadrada, o que você tiver aí, tá bom? Vamos precisar também de pequenas peças de brinquedo ou mesmo tampas. É, tenho aqui tampinhas de pote de creme, tenho também tampinhas de garrafa pet e pequenas bolinhas de algodão, tá bom? Também vamos precisar de barbante. Se você não tiver o barbante, pode ser substituído por um cadarço, tá? Ou mesmo linha para crochê, tá bom? E um pegador de roupa. Isso aí. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a linha de crochê, né? Que é o que eu tenho aqui no caso, foi o que eu fiz a teia de aranha. Se você tiver o cesto, você vai passar entre os furinhos. Se você não tiver, você vai interlaçar ele na forma, tá bom? Desse jeito você vai fazer e vai ficar bem legal também. Eu tenho aqui como exemplo um cesto com furos. É, e já está feita a minha teia de aranha, tá bom? Ele ficará desse jeito. Nós vamos pegar as pecinhas, as tampinhas, os brinquedos que vocês tiverem aí. Vamos pôr dentro desse cesto, né? Com a teia de aranha. E assim que a gente pôs os brinquedos aqui dentro, as pequenas peças, nós vamos entregar para a criança o pegador. Isso, o pegador. E vamos pedir que eles caçam as pecinhas que estão aqui dentro, tá bom? Eles irão fazer da seguinte forma. Irão pescar a pecinha que estão aqui dentro, todas as pecinhas. Eles têm que conseguir tirar todos os brinquedos que estão aqui na teia de aranha, tá bom? Então, foi isso. Essa foi a nossa brincadeira de hoje, né? Que ela tem como objetivo trabalhar a interação, a coordenação motora fina e a força dos dedos. Crianças, aproveitem, divirtam-se bastante, tá bom? Beijo e até a nossa próxima brincadeira. Tchau! 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 Tchau!